Fala pessoal, beleza? Mais uma dica de segurança para você que ainda utiliza o Windows 7 em 2024, que é o seguinte pessoal, já que você está utilizando um sistema que já não recebe mais suporte da Microsoft, um sistema mais antigo, é meio que a sua obrigação você manter ele atualizado, para você evitar ao máximo algum tipo de problema, de ataque ou de vírus, algo do tipo, algo relacionado à segurança do seu sistema. Então sempre vem aqui no menu iniciar no seu Windows 7, que é a bolinha aqui no canto, vai em painel de controle. Antes de eu falar também nessa questão de atualização, é sempre importante você manter uma versão original do sistema, então clica aqui em sistema, verifica se realmente aqui o meu tem a licença, é original, é da própria máquina, está vendo? É licenciado esse Windows 7, é importante porque se você baixar o Windows 7 de qualquer lugar ali, você pode ter problema, pode ter alguma coisa ali que você não sabe. Então pega o Windows original, tem que ser original aí no seu equipamento, principalmente um sistema que é antigo, que não está recebendo suporte. Então além de ser original, você também tem que vir aqui aqui ó, deixa aqui para ícones grandes, para facilitar, aqui na parte de atualizações, cadê o Windows update, ó, está aqui em ordem alfabética, então jamais pessoal, desativa o Windows update do 7, tá? Você tem que manter ele ativado, Windows update, e rodar o máximo de atualização possível. Eu já fiz hoje a tarde inteira aqui, porque é uma formatação recente, né? Porque aqui ó, procurar atualização, tal, tal, procurei todas possíveis, atualizei ele no máximo, vou exibir aqui o histórico de atualização, ó, e você vê aqui que tem várias aqui ó, que foram com êxitos, ó. Uma ou outra, às vezes, da falha, tá pessoal? Mas essa daqui é do Internet Explorer 11, que eu já desinstalei, né? Por uma questão de segurança também desinstalei, mas a grande maioria aí ó, todas as atualizações de correções de segurança que o Windows lançou na época, né? Na época que ele estava recebendo suporte e tal. Então é importante, principalmente para você que fez uma instalação recente aí do Windows, tá? E para você que já tem também, verifica, pessoal, verifica se não tem nada aqui ainda para você atualizar. Atualiza o máximo. Tem gente que não gosta, fala que fica lento, mas é importante, pessoal. Com uma questão de segurança, é importante você manter atualizado, principalmente um sistema que já é antigo, que não recebe mais suporte oficial da Microsoft. Então não desativa, nem pensar em desativar o Windows Update. Pelo contrário, é no painel de controle, o Windows Update e rodar e atualizar ele ao máximo, tá? Sempre que possível, para você ter bastante atualização aí de segurança para o seu Windows, ok? Então, mais uma dica aí, é importante, pessoal, além também de manter os programas que você tem atualizados, tá? Se você tem um programa aí que não está recebendo mais atualização, vê se você precisa realmente dele e desinstala, tá? Então, porque programas desatualizados, sistemas desatualizados, eles são preocupantes ali por uma questão que acaba abrindo brechas aí, descobrindo falhas e a empresa não atualiza, né? E aí você pode ser vulnerável, beleza? Então, mais um recadinho, manter o seu Windows 7 atualizado, os programas que você tem atualizado também, programa que você não usa, exclui, exclui fora também, tem que ter uma cópia original do Windows 7 aí na sua máquina, tudo para você ainda continuar com um pouco mais de segurança aí no Windows 7. Não 100%, tá? Porque o Windows 7 já parou de receber atualizações de segurança, tá? Mas, se por algum motivo você ainda usa, você precisa usar o Windows 7, então segue essas dicas que eu passo aqui para vocês no canal, principalmente de segurança, ok? Vou ficando por aqui, pessoal. Se quiser contribuir, o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um forte abraço, falou! Falou!